Oi pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas E calma, eu sei, eu não vou transformar esse canal num canal de beleza, de resenha Só que existem exceções na nossa vida Existem pequenos milagres, coisas que acontecem que merecem ser faladas Então a primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre como eu consegui essa coisa maravilhosa Que é esse produto aqui E eu vou falar sobre a lei da atração e realmente como eu consegui manifestar isso na minha vida O que sempre inspira e eu sempre trago esses exemplos aqui no canal E a segunda parte é a resenha Então se você não quer saber sobre a lei da atração Se você não quer entender como eu adquiri esse produto através da minha energética De tudo que a gente conversa aqui Vai pra segunda parte do vídeo onde eu vou fazer a resenha E se você não tem interesse em ter uma pele perfeita, maravilhosa Que realmente vocês vão ver acontecendo na parte da resenha E se você não tem esse interesse, já tá bem feliz com a sua pele Fica só na primeira parte que a gente vai falar sobre a lei da atração Tá bom? Vambora! Eu não sou blogueira de beleza, eu não falo disso Então a probabilidade de uma empresa entrar em contato comigo pra me fazer um presente desse É muito, muito difícil Outra coisa é que meu canal não é um canal gigante Eu sou muito feliz com o número de inscritos do canal Mas ele não é um canal gigantesco, pelo menos até a data desse vídeo Então é uma outra probabilidade aí que não entraria em receber um produto de uma empresa A terceira coisa é que esse produto vem da Malásia Sim, da Malásia para Belo Horizonte E é uma outra coisa que pode dificultar o contato para receber esse produto Mas a coisa que mais me fez querer gravar esse vídeo Além da qualidade disso aqui que vocês vão ver na resenha É que eu estava, um belo dia, eu nunca tinha ouvido falar disso Na minha vida E eu já estava um pouquinho chateada com a minha pele Vocês vão ver também na parte da resenha que eu tenho poros muito abertos E o que acontece é que minha pele já é oleosa de natureza Mas eu ando trocando muito de hormônio, trocando muito de anticoncepcional Para tentar me adaptar melhor ao anticoncepcional Sem estrogênio que estava me fazendo mal E aí a pele piorou muito Então a saúde melhora, mas a pele não fica nada boa Estava produzindo muito óleo, estou produzindo muito óleo E aí os poros ficam muito cheios, né? De oleosidade, eu estava insatisfeita, né? Por mais que eu fizesse limpeza de pele Em algumas clínicas de estética Eu ainda ficava insatisfeita, sabe? Eu vou falar desse detalhe de pele na segunda parte do canal Do vídeo Mas então, eu estava já pensando nisso E aí eu gosto muito do Instagram Quem me segue lá sabe que eu vivo por lá E aí lá no Instagram tem esses posts pagos, né? Essas publicidades De vez em quando vai aparecendo na timeline E apareceu isso aqui Apareceu isso aqui na timeline Falando o removedor de cravos Por sucção, ele vai remover seus cravos Aí eu olhei e falei assim Ai gente Até parece que vai fazer alguma coisa Mas eu cliquei Cliquei e fiquei lá olhando Era uma propaganda em inglês, né? Porque era um produto que vinha da China Nem lembro de que site que é E aí eu peguei Eu vi tudo e falei Ai gente, eu acho que vale a pena Eu vi alguns vídeos dele extraindo realmente os cravos E falei, eu acho que vale a pena Vou comprar E aí eu peguei e coloquei no meu carrinho E já ia pagar Só que eu estava com o celular Olha só como são as coisas Eu estava com um celular Que não tem as informações do meu cartão nele E eu estava deitada assim Já estava de noite Estava na cama olhando coisa no celular E aí eu peguei e falei assim Ai que preguiça Amanhã eu vejo isso Depois eu vejo isso Porque eu vou ter que pegar o meu cartão Colocar os dados aqui Aquela coisa de gente preguiçosa, né? Falei, ah não vou sair daqui não Depois eu vejo isso E larguei pra lá E esqueci Sete dias Sete a oito dias Eu tenho que olhar a data direitinho No meu e-mail Eu recebi um e-mail Todo... Eu achei que era coreano Sabe? Uma coisa escrita em coreano Em japonês Eu já ia clicar pra mandar pra caixa de spam Entendeu? Porque... Eu... Enfim, né? Uma coisa tudo escrita assim Com aquelas letrinhas japonesas E aí... Ou coreana Não sei realmente, gente E aí eu cliquei E aí eu li com atenção Tava escrito em inglês Com algumas palavras em português Sabe? A pessoa tava tentando se comunicar comigo Falando que gostou do meu canal E que era da loja Newchic E que queria mandar pra mim um produto E não falou que produto que era Eu falei Nossa Que legal Aí eu respondi pra ela Eu falei assim Eu trabalho com autoestima, né? E... E vai ser muito legal Se esse produto for bacana Eu até indico pras pessoas Porque eu trabalho com autoestima E... Enfim Beleza Tá Encaixando aí Bacana Eu vou gostar sim Isso porque foi no mesmo mês Que eu abri minha caixa postal Ainda tem esse detalhe Eu abri minha caixa postal E falei Gente Quem quiser me enviar as coisas e tal Pode enviar e tal Porque se for bacana Eu divulgo o seu trabalho Mas era uma coisa mais pra divulgar o trabalho De empreendedores, né? Enfim E aí ela entrou em contato comigo então E falou assim Bárbara Nós vamos te enviar o produto X Clique no link Veja se você está de acordo Se você gostar do produto Nós vamos ficar muito felizes De você fazer uma resenha e tal De você indicar Mas você tem que experimentar E ver como você se sente E era esse produto Era o mesmo produto, gente Porque existem outros Se você entra em sites da China Você vai ver que existem outros chips Que não são desse modelo, né? Mas era esse modelo Inclusive rosinha Que eu tinha visto E quando eu vi ele Eu achei que ele era uma coisa fininha Tipo uma canetinha Eu não sabia que era Uma coisa assim tão power, sabe? E eu falei Pode mandar Eu mostrei pra minha mãe Eu falei Mãe Aquele negócio de cravos Que eu estava querendo Uma empresa da Malásia Entrou em contato comigo Pra me mandar Aí minha mãe ficou assim O que você não consegue, menina? Minha mãe ficou assim Mas é por causa disso, gente É porque Quando a gente não se esforça Quando a gente simplesmente Tem um desejo E lança ele E se abre pra receber Vem, gente Ai, Bárbara Mas isso é só um produtinho De beleza Não, gente Eu quis mostrar pra vocês A trajetória Pra isso chegar Até aqui em Belo Horizonte Entende? E como eu falei Eu não sou um canal de beleza Qual que é a probabilidade De isso chegar aqui Foi exatamente o mesmo produto Na mesma cor Da mesma marca Só que eu tinha visto Em outra loja Porque eu não lembrava Desse nome New Chic, né? Bom Essa é a parte Sobre a lei da atração Não quero me estender muito Se você se inspirou De alguma forma com isso Se você tem algum caso De coincidência Que a gente não sabe Que é coincidência também Que você acabou ganhando Uma coisa que você pensou E que você nem tinha comentado Enfim Deixe aqui os seus depoimentos Porque vai estimulando As pessoas A compreenderem Como coisas improváveis Podem se manifestar Na sua vida Desde presentes de beleza Até um amor Até dinheiro Nada é mais difícil Que o outro Depende se você está aberto E se você está Na lei do menor esforço Eu peguei e falei Ah, não vou me preocupar Com pegar cartão de crédito E comprar isso agora não Deixa isso aqui Eu quero Eu quero Mas eu não estou ansiosa E aí vem Então a lei da atração A premissa é essa Não ter ansiedade Sabe? Saber que aquilo que está lá É para você E que no melhor momento Vai chegar Tá bom? Vamos à parte Da resenha Para quem está ansioso Para saber como é que funciona Esse vendido Esse produto Bom, gente Vou mostrar para vocês O produto Ele vem nessa caixinha Que é bem robusta Bem protegida Não é nada vagabundo Sabe? Aqui dentro Vem um manual Com vários idiomas E a parte inglês É fácil de você entender O produto vem protegido Por essa capinha Ele é um produto Bem robusto Sabe? Mas não é pesadinho Não Bem fácil de manusear Quatro caninhos Quatro tubinhos Que tem funções diferentes E dão efeitos diferentes Na pele Vem também Com carregador USB Que eu achei Muito prático Uma coisa muito Coreia E vem com as esponjinhas Para proteger De sujeira Ele também Gente Pode ser usado Em três velocidades Tá? Ele não faz Um barulho alto É um barulho discreto E eu uso sempre Na velocidade um Que já é suficiente Gente Eu falei com vocês Que eu tinha poros abertos E as imagens São fortes Tá? Então se preparem Ó Como já é a segunda vez Que eu utilizo o produto Tá vendo como ele puxa? Ele suga mesmo Ele tá fazendo uma sucção Tá? Então como é a segunda vez Que eu utilizo o produto Meus poros já estão Bem mais limpinhos Não estão com tanto Pontinho preto Mas dá pra ver Olha A sujeirinha vai entrando No tubinho No caninho Os cravos todos Vão entrando Neste caninho Tá vendo? É importante fazer Movimentos de baixo Pra cima E olha como a sujeirinha Vai toda Sendo levantada E entrando no caninho Olha a nojeira Parabéns Gente O primeiro dia Que eu fiz isso aqui Essa foi a segunda vez A primeira vez Isso ficou Entupido Dessa sujeirinha Entupido Dos cravos Então quer dizer Vale muito a pena Vou mostrar pra vocês Então As diferentes funções Dos Dos bocais Né? A gente pode falar assim Então O bocal que eu usei No vídeo É o grandão Esse aqui Ele é bem largo Bem abertinho Porque Ele dá um efeito visual Melhor no vídeo Dá pra vocês verem Os cravinhos Entrando Com mais facilidade Aqui Só que Ele é um bocal Que Sinceramente Eu só uso Na velocidade 1 Porque Esse bocal Grande Ele faz Uma pressão Muito forte Tá gente Ele suga Mesmo Tudo pra dentro Então ele é bem Forte Talvez você prefira Começar Com esse bocal Aqui Que ele é o mais Fininho Olha Ele é mais Fininho Tá vendo Ele tem uma Boquinha menor Que esse E essa Boquinha menor Dá um alívio Maior Na hora de você fazer Tá De jeito nenhum Eu senti dor Dor você não vai sentir Porque você vai medir Nas velocidades Mas dá um incômodo Menor Começar com esse daqui Tá bom Esse daqui Eu consigo chegar Até na velocidade 2 Na 3 Eu nunca cheguei Porque é muito power É muito forte Temos também Esse outro bocalzinho Tá Que é essa daqui Que ela é fininha E no manual É Fala que é legal Pra você Faz nas linhas De expressão Pra suavizar As rugas Então ela já tem Uma outra função Que não é só De limpeza Tá Pra você suavizar As rugas Você faz aqui No bigode chinês Você faz Nas linhas Da testa Onde você tiver Ruguinhas Tá E esse Quarto bocal É o bocal Do peeling De diamante Ou peeling De cristal Que ele tem Essa parte Que vai fazer Uma esfoliação Não sei Se vai focar Não vai focar Porque não tá No foco automático Mas ele vai fazer Uma esfoliação É tipo Uma lixinha Mesmo Esse daqui No manual Fala pra você Usar no máximo Duas vezes Na semana Eu acho Muito Gente Porque é um produto Muito poderoso É muito forte Então assim Eu Bárbara Que tenho a pele oleosa Que tenho a pele forte Eu uso assim No máximo Uma vez por semana Sabe Talvez até Uma vez A cada 15 dias Só Porque ele é Bem power Bem forte mesmo O que que eu senti De diferença Sabe Na minha pele A maquiagem A sentou Muito melhor Quem tem pele oleosa E tem cravinho Sabe Que aqui Principalmente Aqui no queixo Tem umas coisas Assim Tem umas bolinhas Sabe Várias bolinhas Com a troca de anticoncepcional Veio muita bolinha Que não é exatamente Um cravo Mas é uma bolinha Durinha e branca E quando você passa a base Fica aquelas bolinhas Assim Aquela textura E não fica bonito Sabe Você faz Você tem uma boa higiene Cutânea Você se cuida Mas Presencialmente Não parece que você Se cuida tanto Parece que você está Enfim Com aquelas irregularidades Na pele Então isso aqui Ajuda muito Me ajudou demais Principalmente Nos cravinhos Do queixo Que era uma coisa Que não saia nunca Porque é uma coisa dura E assim gente Eu vou falar com vocês Talvez não substitua Mesmo Um procedimento Estético Numa clínica Muito maravilhosa Mas eu Bárbara Vou falar com vocês O seguinte Tem uma clínica Perto aqui de casa Em Belo Horizonte Não vou falar o nome Que eu fui por duas vezes Para fazer limpeza de pele Não fez isso aqui Não tive o efeito Que isso aqui me deu Então É aquela coisa Eu não iria fazer um vídeo Aqui no canal Falando sobre uma resenha De um produto de beleza Correndo risco De queimar meu filme Porque meu canal Não é sobre isso Só porque Eu quis fazer Ou só porque Sabe Eu estou fazendo Porque realmente Eu vi resultado A pele fica lisa Na primeira sessão A pele fica lisa O que que eu não recomendo Você fazer Pelo que eu senti E também Pelo que vem no manual Não é recomendado Se você tem Muito Botox Se você tem Botox Só na testa E não tem aqui Pode fazer Na área que não tem Mas se você tem Botox Pelo rosto todo Pode não ser recomendado Fazer Uma outra coisa também É se você tem Muita espinha Externa Tá Porque se você passar Esse bocal aqui Qualquer um dos bocais Né Se você passar ele Na espinha Que tiver com pus Aquela espinha mesmo Saltada Vai sangrar Porque ele puxa Muito forte Então assim Eu Bárbara indico Para quem tem Pele oleosa Com poros abertos E cravinhos Como eu E a longo prazo O produto também Promete Trabalhar o colágeno O que eu acredito Que sim Que deve trabalhar O colágeno da pele Porque ele faz Ele promove uma massagem Na pele Sabe E eu acredito Que com o tempo Deve Trabalhar a questão Do envelhecimento precoce Mesmo Atenuar algumas linhas De expressão Porque ele faz Uma massagem A pele fica bem vermelhinha E uma coisa também Gente Essa vermelhidão Ela passa em algumas horas Mas não use o produto Antes de você ir para uma festa Antes de você sair Porque vai ficar vermelhinho Tá bom E outra coisa Não pressione o produto No mesmo lugar Você tem que fazer o movimento Como eu fiz no vídeo Subindo de baixo para cima Porque se você fica muito tempo Aqui Dá um hematoma Parece Que você bateu Sabe quando você bate o joelho Na quina da mesa E fica um roxo E demora um dia para sair E um dia inteiro para sair Então assim Não pode ficar segurando aqui Você vai sentindo O limite Da sua pele E a moral da história É o seguinte Além de ser um produto maravilhoso Além dessa parte da resenha A moral da história É o seguinte Não tem nada Que você não possa manifestar Na sua vida Não tem nada Que seja fútil Não tem nada Que seja tão Importante As coisas Não tem esse peso Frente ao universo Se você quer uma coisa Se você admira uma coisa Ou se você sente vontade Enfim De estar numa situação Melhor de vida Sinta que ela é para você E principalmente Não fique ansioso Que aquilo pode chegar De maneiras milagrosas Bom gente Então é isso Se você quer adquirir Esse produto maravilhoso Maravilindo Maravigold Como dizem os blogueirinhos É só você entrar Nos links de descrição Aqui do site E você tem 15% de desconto Colocando o cupom Que eu vou deixar aqui Tá bom? Um beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado Da resenha Da explicação Enfim Se vocês tiverem alguma dúvida Algum comentário Alguma sugestão Vamos trocar ideias Sobre esse vídeo Que está bem diferente Um beijo